Rec, gravando tudo! Amor, eu sei que o que eu fiz não tem perdão Mas preciso do teu amor pra provar que eu mudei Não, saia daqui Posso até perdoar você Mas voltar nunca mais Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor que sinto em meu peito dói demais Você brincou de amor enquanto eu fui fiel a ti Agora diz estar sofrendo e quer o meu perdão Você já não tem mais espaço no meu coração Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto, tem que me assustar Pois o teu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter teu perdão Me dá suas chances de provar então Prova que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje aqui estou Guardando por meu erro, ando sofrendo amor Cansivo é dever, ousa e do teu amor Agora diz estar sofrendo e quer o meu perdão Você já não tem mais espaço no meu coração Você já não tem mais espaço no meu coração Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto, tem que me assustar Pois o teu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter teu perdão Me dá suas chances e provar então Prova que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje aqui estou Guardando por meu erro, ando sofrendo amor Cansivo é dever, ousa e do teu amor E aí Você já não quer mais me amar Obrigado.